Olá, sejam muito bem-vindos ao Inteiro Teor, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. Nesta edição, vamos falar sobre um sonho de muitos brasileiros, passar em um concurso público. Acompanhe comigo. TRF da Primeira Região determina que a Universidade aceite declaração para comprovar titulação em concurso. No IT Notícias, confira mais decisões envolvendo concursos públicos. É a partir de agora. Vem com a gente! Se você decidiu se dedicar aos estudos e garantir uma carreira pública, o primeiro passo é conquistar uma vaga por meio de um concurso. Mas você sabe o que é um concurso público? É um processo seletivo que concede acesso a emprego ou cargo público, em um órgão, autarquia ou empresa pública. Ou seja, para exercer qualquer função efetiva em uma carreira pública, você precisa ser avaliado e aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, que é o documento onde estão os detalhes do processo seletivo, desde o número de vagas e cargos ofertados até as matérias a serem estudadas. Mas como toda norma, sua aplicação pode gerar divergências de interpretação, que muitas vezes precisam ser resolvidas pela Justiça Federal, como no caso que o William Nascimento conta agora. O tão sonhado cargo no serviço público pode causar algumas apreensões. Afinal, não se trata apenas de estudar muito e ir bem colocado nas provas. A depender da banca examinadora e do órgão escolhido, outras fases podem implicar caráter eliminatório no processo seletivo como um todo e transformar a almejada nomeação em uma verdadeira corrida contra o tempo. A situação do servidor público André Azevedo ilustra o que para muitos pode ser uma verdadeira prova de paciência e determinação. Aprovado em um concurso há mais de 10 anos, ele conta que teve de recorrer a várias instâncias do Poder Judiciário para garantir sua nomeação em posse após um erro na prova objetiva por parte da banca examinadora. Mais de 10 anos depois, consegui tomar posse e entrar em exercício agora em maio passado, mas com muito custo. Custos não só para mim, financeiros e advogados, mas para a administração como um todo. Ministério Público atuando, a AGU atuando, os tribunais de primeira ao tribunal guardião da Constituição. Então, todos trabalharam mais de 10 anos, repito. Então, é um custo para todos, para o Brasil, na verdade, com um item simples, fácil de simplesmente verificar e não prejudicar o candidato. Então, com esse relato aqui que eu faço, eu espero que essas bancas examinadoras melhorem o trato com o candidato para que isso não aconteça novamente ou, pelo menos, minimizem. Para o advogado e presidente da Comissão de Concursos Públicos da OAB, Max Kolbe, o principal entrave e motivo para inúmeras causas que chegam ao judiciário envolvendo concursos é a falta de um marco regulatório na área. Na realidade, nós não temos uma lei a nível federal que regulamente, que discipline o concurso público, como deve ocorrer as etapas e o que poderia ou não ser exigido numa etapa de concurso público. A bem da verdade, o que vem definir algumas regras de concursos públicos são os próprios editais. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande, porque cada edital de concurso público possui uma exigência, muitas das vezes, não previstas na lei, até pela própria ausência de lei para regulamentar. Em junho de 2023, a quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu que uma mulher aprovada em terceiro lugar do concurso da Universidade Federal do Maranhão pudesse ser empossada no cargo de professora do Magistério Superior. Ela havia sido nomeada, mas a instituição interrompeu o processo de contratação, exigindo a apresentação do diploma do curso de pós-graduação como requisito para a posse. O problema é que, naquele momento, a mulher possuía apenas a declaração do curso de doutorado, o que deveria ser suficiente, segundo o entendimento da relatora do processo no TRF1, desembargadora federal Daniele Maranhão. Para a magistrada, o requisito da titulação exigido para a posse em cargo público pode ser comprovado por outros meios idôneos, além do diploma. O especialista Max Kolb acrescenta que o caso em questão foi analisado com muita sensibilidade e bom senso por parte do colegiado da quinta turma do TRF da Primeira Região. Não seria razoável ou mesmo plausível que a posse dele fosse obstada por ele não ter simplesmente e tão somente o diploma ainda de doutorado, até porque ele já tinha concluído o doutorado, da bem da verdade. Então, agiu com muita razoabilidade, agiu com muita proporcionalidade o poder judiciário ao passo de entender, neste caso específico, que tinha, então, a candidata o direito de assumir o cargo. Até porque, muitas das vezes, possui toda uma burocracia, leva um tempo para um diploma ser confeccionado. E o candidato não pode ser prejudicado pela omissão da própria administração pública. Atualmente, a lei que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos com todas as suas funções, direitos e deveres é a Lei 8.112 de 1990. No tocante à posse e exercício do cargo, a norma prevê, entre outras coisas, que a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento e é de 15 dias o prazo para que o servidor impostado encargo público entre em exercício, contando da data da posse. O servidor público, André Azevedo, deixa um recado. Demorou, demorou sim, muito. Mas justiça foi feita e é isso. Normalmente não fique passivo. Se você tem o direito, você tem essa consciência, busque seus direitos. Quando o assunto é concurso público, além de estudar, o candidato precisa se preocupar com as regras previstas no edital, providenciar documentos e, em caso de problemas, estar pronto para resolvê-los na justiça. Confira com Ana Paula Souza casos assim no IT Notícias. Olá. A quinta turma do TRF1 considerou desproporcional exigir de candidatos com deficiência a apresentação no ato de inscrição de parecer emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais para comprovar a deficiência. O relator do caso, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, entendeu que a exigência pode afastar candidatos que não têm acesso a equipes como essas, não disponibilizadas pelo sistema público de saúde e nem pela organização do concurso. Para o magistrado, embora o edital tenha força normativa dentro do concurso, ele não pode violar os princípios do livre acesso aos cargos públicos e da razoabilidade. Essa exigência constava em edital de seleção do ICMBio e o desembargador considerou razoável que o órgão aceite nos próximos concursos laudos simples, subscritos por médico inscrito no CRM, que atestem a espécie e o grau, o nível da deficiência do candidato. Com isso, para o relator, garante-se a implementação da política pública de inclusão de modo coerente com o princípio da isonomia. O ICMBio também foi autorizado a exigir que o candidato com deficiência aprovado e convocado seja submetido, antes da contratação, à avaliação por parte de equipe multidisciplinar a fim de aferir o encadramento de sua condição especial nas categorias legais e a compatibilidade da sua deficiência com as atribuições do cargo. E uma candidata inicialmente eliminada em teste de aptidão física para concurso da Polícia Rodoviária Federal garantiu na Justiça a reaplicação do exame. A decisão de primeira instância foi confirmada pela quinta turma do TRF da primeira região que, tendo em vista a aprovação da candidata no novo teste, determinou ao Sebrasp, organizador do concurso, que a convoque imediatamente para participar das demais etapas do concurso, bem como do curso de formação. Para o relator no TRF1, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, a candidata garantiu o direito de refazer a avaliação porque houve uma afronta ao princípio da isonomia entre os concorrentes, já que eles realizaram o exame de corrida em ambientes com pisos diferentes. E já que estamos destacando decisões sobre concurso público, a gente encerra esse IT Notícias falando sobre a seleção realizada pelo TRF1 para juiz federal substituto, realizada no último dia 23 de julho. Eu fui com a nossa equipe até um dos locais de prova em Brasília e conversei com os candidatos sobre a expectativa de integrar a magistratura federal. Esse concurso público vai reforçar o projeto de recomposição de juízes federais da primeira região. Confira agora! O sonho da magistratura desde os bancos da universidade. Desde que eu comecei a fazer vestibular para o direito, eu sempre pensei na magistratura, tanto estadual quanto federal, sempre foi um sonho. E trabalhar com o judiciário, para mim, nessa apreciação para o juridicionado, é, para mim, um sonho de vida. Literalmente um sonho que eu persigo há um bom tempo. A magistratura federal é um sonho antigo. Desde a graduação, em que eu, estudando direito, vi que era possível chegar à magistratura, foquei na magistratura federal. Já tem 10 anos que eu venho estudando, desde que eu entrei na faculdade, já é um sonho antigo. Minha primeira experiência no estágio foi com um juiz de primeiro grau, no caso, no TRF2. E desde aí é o meu sonho. E a consciência do papel do juiz na primeira instância. O primeiro grau, ele está ali para fornecer uma segurança jurídica, para fornecer um acolhimento, tanto é que para o cidadão. E sempre ele tem que ter esse tato com o cidadão, com uma pessoa que também esteja leiga no assunto e fazer a apreciação da jurisdição da lei em relação ao caso concreto. Eu penso que a maior importância do juiz de primeiro grau é a pacificação social. Então, possibilitar às partes chegar a um consenso, ou seja, acordos, eu acho que talvez esse seja o principal papel do juiz. Tem uma questão não só de judicatura, não só da matéria de direito, mas sim de diversas questões, direitos fundamentais, direitos humanos. A questão da própria administração e gestão também do gabinete, eu acho que é muito importante. Foi com esses sentimentos que bacharéis em direito de vários pontos do país desembarcaram na capital federal para dar os primeiros passos na seleção para juiz federal substituto, promovida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Além de Brasília, as provas foram aplicadas nas capitais dos 12 estados que compõem a primeira região da Justiça Federal. Nessa primeira fase da seleção, os candidatos participaram de uma prova objetiva, com 100 questões de múltipla escolha e caráter eliminatório e classificatório. Embora a previsão do edital seja de apenas uma vaga mais cadastro de reserva, a administração do TRF1 pretende convocar pelo menos até 100 aprovados e promover uma recomposição nos quadros de juízes federais. As provas foram aplicadas no dia 23 de julho para mais de 4.500 candidatos. O concurso ainda terá outras quatro fases, entre elas a prova prática de sentenças, a investigação social e a avaliação de títulos. Atualmente, a primeira instância conta com cerca de 351 juízes federais titulares e substitutos distribuídos nas varas das sessões e subseções judiciárias e turmas recursais. Os novos magistrados vão reforçar a equipe e impulsionar os julgamentos das demandas judiciais do primeiro grau, que em 2022 julgou mais de 1 milhão e 200 mil processos. O esforço do Tribunal vai ser, junto ao Conselho da Justiça Federal, de tentar autorização para o máximo que for possível. Então, nós temos aí algo em torno de 100 vagas. E isso indica uma carência muito grande para a primeira região, e especialmente no norte do país, em que nós temos várias sessões judiciárias que são muito distantes. Essa edição está terminando agora, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 no site do Tribunal e também nas nossas redes sociais, como o YouTube, o Facebook e o Instagram. E semana que vem eu volto com mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri